Boa noite pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a todos nós nesta noite de sábado no nome de Jesus. Eu oro por você hoje, eu declaro que você vai avançar, eu declaro que você vai vencer, eu declaro que você vai crescer no nome de Jesus. Amém? Você concorda? Você crê? Digita que amém, eu creio. Como é que vocês estão? Queridos, coloca então aqui, vamos lá, né? Sejam bem-vindos, coloca nos comentários aí os pedidos de oração, vamos orar, vamos fazer uma forte corrente de oração, de intercessão e vamos ver Deus agindo em nosso favor. Amém? Muito bom estar com vocês aqui hoje e eu quero dizer o seguinte, a Bíblia diz, primeiro Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele as suas preocupações, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem roubado a sua alegria, aquilo que tem consumido a tua mente, lança sobre ele, porque ele é fiel. Você pode confiar em Jesus, você pode confiar, você deve confiar em Deus. Pedro fala, né? Porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho provado, meus irmãos, do cuidado de Deus na minha vida. Desde o primeiro dia em que comecei a caminhar com ele, desde o momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus. E não é fácil, ele não nos priva das privações. Nós um dia iremos morar no céu com ele e lá, queridos, todo o sofrimento será extinguido, ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. É fato que nessa terra nós sofremos. Enquanto nós não chegamos lá, faz parte, queridos, o sofrimento, as aflições, mas ele cuida de nós, ele cuida de você. Amém? Lance sobre ele toda a sua preocupação, porque ele cuida de você e ele é fiel. Jamais duvide do cuidado de Deus para com a sua vida. Ok? Fecha os teus olhos, olha aqui junto comigo, concorde. Meu Deus, eu te busco aqui nessa noite. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada irmão. Te agradeço, Senhor, por esse canal. Ó Deus, que bênção tem sido todos os dias estarmos aqui nesse altar. Esse canal se tornou um altar. Deus Todo-Poderoso, manifesta agora o teu poder. Manifesta a sua presença. Toca na minha vida, toca na vida dos meus irmãos que aqui estão. Espírito de Deus, nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, porque confiamos que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Faça chover sobre nossas vidas. Abençoa-nos. Envia a tua bênção. Envia o seu socorro. Guarda, meu Deus, a vida das pessoas que nós amamos, os nossos familiares. Eu te peço, Senhor, renova as nossas forças. Ó Deus, querido, abençoe nossa noite de sono. Senhor, cada pedido de oração aqui descrito, venha responder. Nós colocamos cada pedido como uma semente. E essa semente é plantada na oração, meu Deus. E não tem como falhar. Te agradeço pelas respostas e pela bênção no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse sábado. Durma bem. Fique bem. Aproveite aí. Cuide-se. E Deus te abençoe.